Fala aí gente, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos assistir aqui a nova speedrun de Baldur's Gate, que já está na casa dos 3 minutos. A gente trouxe o vídeo aqui de speedrun do jogo, que eles zeraram em 10 minutos, e naquela speedrun de 10 minutos não existia bugs, era uma speedrun sem bugs, o que me impressionou bastante. Entretanto, a coisa mudou um pouco de figura agora, agora o negócio está bem bugado e até confuso. Vocês vão ver, eu estudei um pouquinho sobre essa speedrun e vou tentar explicar mais ou menos o que eu entendi, porque não é muito simples assim, mas vocês vão ver comigo, são 3 minutinhos apenas de speedrun. Então deixa o like, se inscreve aí, clica na descrição para participar, para concorrer a um play 5 ao valor dele, para você jogar seu Baldur'são e vambora para o vídeo. Bem, quem é o detentor atual do recorde dessa speedrun é o canal I Am Tile, tá? E é dele que a gente vai assistir aqui os minutinhos, né? Bem, vamos lá do comecinho, né? Ele pega o Gale, porque o Gale tem a skill de salto, né? E ele também ganha a skill depois que ele não toma dano em quedas, né? Bem, aqui a gente vai conseguir ver que já tem um bug que ele pula para fora do cenário, né? É uma forma que eles descobriram, e aí ele já vai direto para a luta final dessa pequena área aí. É uma área curta, mas isso daí ganha bastante tempo, né? Então ele usou o salto ali e já chegou no final dessa parte aí. Agora ele simplesmente vai pular, né? Para sair dessa área aqui e vai embora, né? Tá aqui, tranquilo, de certa forma. Já tem um bugzão ali, mas tranquilo, né? Ele pegou o scroll, jogou no chão, arrastou o scroll ali, porque ele ficou com o menu aberto, tá? Vocês vão entender o porquê que ele pega e arrasta esse scroll aí, eu vou explicar, tá? Vou explicar pelo menos da forma que eu entendi. E aí ele vai chegar ali, acho que vai falar com a um Brauma, né? Beleza. Ele pegou o negócio ali, é porque essas pediões são um pouco mais novas, então pode ter coisa que eu não vi, tá? Aí ele vai mandar um Brauma de arrasta. E aí ele vai e pega o corpo da um Brauma, tá? E pegou o corpo do cérebrinho ali também. Jogou a mochila no chão, colocou o corpo. Dropou ali o cérebro, não sei porquê. E o negócio simplesmente... Loucura lá, já pulou pra cena do gato. Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Eles mudaram um pouco a speedrun, tá? Eles conseguiram ganhar mais tempo fazendo isso. Tá? É um Brauma tá vivo de novo. E aí ela teleportou e já vai pra área lá do segundo mapa do jogo, mano. Que loucura é essa? Vou explicar mais ou menos. Ele arrastou o scroll ali, você viu que no início ele dá uma arrastadinha do scroll. Aquilo ali chama de node, né? É tipo um ponto que ele coloca que o jogo meio que reconhece como se fosse o item que estivesse ali, né? E aí, quando ele coloca, pega o corpo da um Brauma, coloca dentro da mochilinha ali pegando fogo, né? Ao ele arrastar a mochilinha, como o jogo marcou o ponto daquele item que ele colocou lá, o node, né? Daquele item, ele tipo teleporta aquele negócio, ele lança na verdade aquela mochila pra um outro ponto do mapa. E ativa alguma coisa. Então tipo, ele lançou um Brauma lá pra longe do mapa, né? E isso ativou as cutscenes, porque quando você chega nessa parte, né? O jogo vai tendo cutscene quando você descansa e tal. E isso permitiu ele tipo teleportar a um Brauma. É tecnicamente um teleporte que tem no jogo, né? Só que por que ele coloca fogo na mochila? Porque quando ele lança a mochila, por ela tá pegando fogo, ela quebra. E aí, né? A um Brauma sai da mochila, tipo uma pokebola, mano. Sai da mochila e ativa a cena. Porque se ela estiver lá dentro, ela não consegue fazer essa ativação. Esse aqui é o cerne da speedrun, tá? Aqui ele ataca os NPCs. Por que ele faz isso? Porque esses NPCs tem conversas longas, ele faz isso. E isso não ativa as cutscenes, né? Só... Tá, foi a coruja ali que saiu correndo. Diz que era outro bug que eu não tinha visto. Beleza, aqui ele tem a cena ali e tal. Ele já pulou bastante da história jogando um Brauma lá pra longe, né? E agora ele foi pro segundo mapa. É bem confusa de você assistir assim. Você fica muito sem entender nada que tá acontecendo. E, cara, essa speedrun tá evoluindo, tá? Porque eu tô vendo melhorias nela. É... De um nível rápido, assim, né? Dessa daqui ele já fez algumas coisas. Tipo, o outro usava caixa. Aqui ele já usou a mochila mesmo pra fazer o negócio. Aqui ele vai jogar uma sombra, né? Que ele vai conseguir pular e vai evitar a luta aí. Porque esses inimigos são bem difíceis. É bem legal isso porque... Na primeira speedrun ele usava uma skill da um Brauma. E ele entrava em combate aqui e saía fugido do combate. Agora não. Agora ele consegue pular e pular. E os inimigos nem detectam ele, né? Beleza. Falou com o maguinho aí. E agora ele vai pra segunda parte, né? Pro ato 2. Pro mapa do ato 2. Estão entendendo alguma coisa? Eu sei que é confuso, cara. Nem eu se entendi 100% porque eu não fiz a speedrun nem nada. Eu só vi algumas pessoas comentando alguns speedruns. Tentando explicar, mas não é nada muito técnico nem detalhado. Né? Só entendi que é a forma que o jogo se comporta, né? Quando você joga um item num ponto que era pra ele não tá ali. O jogo meio que marca um ponto, né? E ele buga. Ele acha que quando você arrasta o item, o item tem que ir pro outro lugar. Né? E aí eles conseguem mapear esses pontos que eles tem que arrastar pra lançar o item. Aqui ele vai fazer de novo, ó. Aqui ele usa uma caixa dessa vez. Ó. Vai mandar a Shadowheart, né? Um Brauma de arrasta. Vai pegar o corpo dela. Vai tacar fogo na caixa lá. Que é pra caixa quebrar. Quando ele lançar, ó. Ele vai colocar a caixa num lugar que não pode, ó. Bloqueado, ó. A caixa nem se moveu. A caixa nem se moveu. Mas o jogo meio que marcou um ponto. Tá? E esse ponto específico vai servir pra ele zerar o jogo, inclusive. Ele vai colocar um Brauma lá dentro da caixa. Eu só não sei porque ele tá jogando esses cérebros na última speedrun. Ele não fazia isso, tá? Não sei. Pelo menos eu não lembro dele fazer isso. E, ó. Ele arrastou. É porque ele deixa o menu ali. É ótimo, né? Ele nem deixa a gente ver. Ele arrastou a caixa. E a caixa, por ele ter colocado, né? No outro ponto. Essa caixa vai ser lançada, arremessada. Pra ponto que é a cutscene do ato 2. A cutscene final do ato 2. Vocês vão ver que vai transitar. A caixa vai quebrar. Vai abrir. E a um Brauma vai ativar essa cutscene. Essa cutscene é uma das formas de terminar o Baldur's Gate se você tiver com o Gale. Que ele pode se autodestruir lá. Então você tem um final do jogo aqui. E é assim que termina. A outra speedrun também terminava dessa forma, só que sem os bugs, né? E acabou a speedrun. É um dos negócios mais malucos que eu já vi. Sim, eu já cobri muitas speedruns aqui no canal. E eu acho que essa daqui, junto com a do Ocarina of Time, que o cara vai e faz um monte de coisa. E, plan, chega as telas de crédito. É quase nesse nível, né? Só que aqui não tem bem uma manipulação de RNG, né? No Zelda é mais maluco ainda, porque ele injeta um código fazendo um movimento. É muito louco. Aqui é mais um aproveitamento da como a engine do jogo funciona. Quando você arrasta um item para o lugar que ele não deveria, o jogo, tipo, cria um ponto. E existem vários pontos que você tem que arrastar o item. E esses pontos eles descobriram, tipo, usando cheats, etc. Onde cada ponto que você vai arrastar, vai lançar o item. Então ele vai, arrasta o item para algum lugar, e aí ele marca aquele ponto. E aí ele coloca a umbralma dentro da caixa. E quando ele arrasta a caixa, a caixa é teleportada, arremessada, para um ponto que ele quer. E aí a caixa cai, quebra. A umbralma sai da caixa, até onde eu entendi. E ela ativa a cutscene. Então a umbralma que meio que faz o processo de ativar as cutscenes, né? E aí ele só lança ela para o final da cutscene do ato 2. E como ele está com o Gale, ele termina. Enfim, é essa a maluquice aqui da speedrun de Power of the Gate, né? Quem conhece melhor aí, quiser complementar, se eu estou falando alguma coisa errada. Mas essa foi a forma que eu entendi, tá? É um bug da Andy, eu acho que tinha isso no Divinity também. Mas é muito confuso. E você olha, se você não entende, nem assim, se você nunca jogou Baldur's Gate, você olha para isso e fala, mano, o que diabo está acontecendo aqui? Você não entende nada. Se você joga Baldur's Gate, você olha e fala, o que diabo está acontecendo aqui? Da mesma forma, porque tu não entende nada, né? Mas é mais ou menos essa daí a speedrun esquisitaça de Baldur's Gate 3. E no nível que está, eu acho que eles vão descobrir talvez mais formas ainda de deixar mais rápido isso. Está em 3 minutos, né? Tirando os loads, dá 3 minutos de speedrun. Deu 13,41 aqui. Eu acho que isso cai para 2. E é muito engraçado, porque a gente está vendo muito isso com jogos grandes, né? O Elder Ring era gigante, os caras terminaram em menos de 5 minutos. E agora a gente está vendo que o Baldur's Gate quer outro jogo gigante, o cara terminando em 3 minutos, é fantástico, né? Mas basicamente esse aqui é o vídeo, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço para vocês todos. Um beijo no popô. E tchau!